Quem não se lembra, né, que lá no início da pandemia da Covid-19, centenas de profissionais foram colocados para trabalhar em home office. E olha que curioso, apesar do home officer ter sido uma novidade há dois anos, hoje em dia, muitos trabalhadores gostariam de continuar exercendo suas atividades em casa. É o seu caso? Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. A pandemia obrigou muita gente a entrar em home office por conta das medidas de lockdown. Mas isso foi há quase três anos. E hoje, com a Covid controlada e a vacinação em dia, as empresas retomaram o regime presencial ou pelo menos um esquema híbrido de trabalho. No entanto, por outro lado, 39% dos profissionais em todo o país afirmaram que trocariam de emprego só para ter a opção de home office. O dado é resposta a uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria empresarial e que ouviu 1.161 profissionais de todo o país. Em Três Lagoas, a realidade foge às estatísticas. Segundo Aline Siqueira, psicóloga organizacional de uma agência de emprego, a maior parte dos candidatos que buscam por uma vaga de emprego em Três Lagoas tem interesse na modalidade presencial. Hoje, no cenário que nós temos com os candidatos que nós temos contato hoje aqui no escritório, não temos tanto essa preferência determinante pelo home office. Então, alguns candidatos buscam sim, mas também aquele modelo híbrido, onde as empresas revezam, onde as pessoas ficam alguns dias no home office e alguns dias presencial. Então, existe uma pequena parcela que busca exclusivo home office, mas temos também a grande maioria presencial e uma parte também que busca esse modelo híbrido. Este mesmo estudo mostra que 42% dos recrutadores alegaram que já veem trabalhadores buscando um novo emprego depois que a empresa optou pelo retorno presencial. No cenário de pessoas sem emprego, 20% disseram que não aceitariam uma proposta de trabalho de uma empresa que não oferecesse o home office de maneira pelo menos parcial. Ou seja, até quem não trabalha no momento está mais seletivo. De acordo com especialistas, o setor que é mais possível e mais fácil de encontrar vagas para regime em home office é no setor de tecnologia da informação. Em Três Lagoas, no entanto, o cenário é mais propenso à ocupação de vagas presenciais, principalmente no setor da indústria. Por exemplo, uma indústria, ela não consegue colocar todos os funcionários home office. E é uma atividade essencial tanto aqui para Três Lagoas quanto para o país todo. Então, no momento, as vagas que nós temos aqui na região, em Três Lagoas e nas cidades vizinhas, a maioria são para atividades presenciais. Até porque nessa retomada que a gente chama do pós-pico do Covid, onde estão surgindo diversas vagas, as empresas já estão adaptadas. Então, a grande maioria das vagas hoje são para o modelo presencial. A área da tecnologia é uma área aquecida em Três Lagoas? Ela é aquecida no mercado nacional. Aqui na cidade, na região, não existem tantos profissionais voltados específicos para essa área. Então, as empresas, geralmente, se não encontram aqui, tendem a buscar profissionais fora. Para a psicóloga Caroline Ferraz, trabalhar em regime home office tem seus prós e contras. Se, por um lado, é possível conciliar trabalho e família e, com isso, elevar a produtividade, por outro... Nesse trabalho individual, pois a interação com outros colegas, ele é muito importante não só para o quesito solidão, mas também como um brainstorm, né, dentro de uma empresa. Essas reuniões, por mais que hoje nós temos as reuniões online, elas são bem diferentes do contato, né? É diferente você estar com uma pessoa com duas telas, né, frente a frente, e você estar vendo a pessoa, a reação dela na hora, a entonação, os sons, né? O ser humano precisa dessa interação. Embora a flexibilidade seja uma vantagem muito boa do home office, os próprios entrevistados nesta pesquisa entendem que o contato humano faz, sim, toda a diferença. E por isso que, para 77% dos entrevistados, o modelo híbrido surge como uma solução. Hoje eu acredito que os profissionais estão tendo melhor esse olhar, essa atenção do quanto estar bem consigo mesmo, e ter essa liberdade de escolher, né, um ambiente de trabalho que possa favorecer sua saúde mental, auxilia não só na saúde mental, mas também na produtividade, e na felicidade que a gente tem com sua carreira. Também na felicidade que a empresa tem como colaborador. Então, uma relação de troca muito legal quando a empresa consegue perceber, né, e dar essa liberdade para o colaborador, e quando ele também consegue utilizar isso para melhorar suas potencialidades dentro do trabalho.